Algum problema pra pagar? Sim, eu tenho um problema de verdade. Eu deixei toda minha treina com ela e ela é minha unha que decida se dançar. E o chão de talento já tá quase acabando. Você vem comigo. Ah, solta meu cabelo, seu filho da puta! Senhor, essa puta é minha? Eu vou te arrebentar, sua puta! Senhor, senhor! Meio que eu tenho aqui, eles queriam se conhecer. Você anda com puta? O Rick Cartman que interpretará trechos selecionados do filme Scoffees. Porrada. Poada, mano. Sabe o que vocês são? São um bando de baratas de merda. Precisam de gente como eu. Vocês precisam de gente como eu pra poder apontar a porra do lado e dizer Esse é o Caramal. Diga boa noite ao Caramal. Isso é meu garotinho. Isso é meu garotinho. Isso é meu garotinho. Isso é meu garotinho. Eu sou do gringo, eu sou do gringo, eu sou do gringo, eu sou do gringo. Eu quero poder ser cheio, certo, muito bem, ai, 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 Eu tenho uma namorada americana, ela é minha garota americana, o gringo se despencou pra Londres só pra comprar um pônei, eu sou do gringo, eu sou do gringo, eu sou do gringo, tchau. Eu quero poder ser cheio, certo, muito bem, ai, 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 ai Não, 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 não... Não, não... Ahhhhhhhhhhhh!!! Não, 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 não Não vou aparecer, não vou nesse show Oh não, 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 não Eu nunca irei nesse tipo de show Esses foram os God Kids Com um show de talento são pra bichas Foi demais, mostramos a eles Tomara que a gente ganhe O talento é Boris, que vai cantar uma canção É o nosso filhinho Não, 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 eu tenho Eu, eu tenho Eu tenho Eu tenho Oh não Não, não, não Muito bem, obrigado Boris, muito bom Muito bem Muito bem, obrigado Boris, muito bom, mandou bem Não, 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 não Não, não vou aparecer, não vou nesse show Oh não, 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 não Eu nunca irei nesse tipo de show Esses foram os God Kids Com um show de talento são pra bichas Foi demais, mostramos a eles Tomara que a gente ganhe O talento é Boris Que vai cantar uma canção É o nosso filhinho Eu, 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 eu Não, 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 não Não vou aparecer, não vou nesse show Oh, não, 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 não Eu nunca irei nesse tipo de show Esses foram os Got Kids Com show de talento são pra bichas Foi demais, mostramos a eles Tomara que a gente ganhe O Talenta Butters Que vai cantar uma canção É o nosso filhinho Lululu E eu teo E eu E eu teo E eu teo Oh, não Oh, não Muito bem, obrigado, Baras Muito bom Mandou bem Oh, não, 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 não Não vou aparecer, não vou nesse show Oh, não, 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 não Eu nunca irei nesse tipo de show Eu nunca irei nesse tipo de show Esses foram os Got Kids Com show de talento são pra bichas Foi demais, mostramos a eles Tomara que a gente ganhe Não, 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 não Não vou aparecer, não vou nesse show Oh, não, 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 não Eu nunca irei nesse tipo de show Esses foram os Got Kids Com show de talento são pra bichas Foi demais, mostramos a eles Tomara que a gente ganhe Algum problema babaca Sim, eu tenho um problemão de verdade Eu gastei toda a minha grana com ela E ela é minha única chance de transar E o show de talento já tá quase acabando Você vem comigo Ah, solta o meu cabelo, seu filho da puta Senhor, essa puta é minha Eu vou te arrebentar, sua puta Senhor, senhor Então, tá junto Aqui, meus caros Seu coração do meu Filho da puta Filho da puta Filho da puta Algo problema babaca Sim, eu tenho um problemão de verdade Eu gastei toda a minha grana com ela E ela é minha única chance de transar E o show de talento já tá quase acabando Você vem comigo Ah, solta o meu cabelo, seu filho da puta Ah, solta o meu cabelo, seu filho da puta Eu vou te arrebentar, sua puta Senhor, senhor Tentando junto Aqui, meus caros Seu coração do meu Ele é da motora Olá, meu Deus Ele é do que eu venho É um amarte Desculpa para o garoto do judo. Desculpa para o vento. Desculpa para o garoto do mar. Daí, o garoto está a separar. Está para o garoto do juiz. Está a ser o garoto dos lelados. Está a ser o garoto do mar. Nãoして, não se diz, não é. O garoto do mar é do mar. Mestre da Lula. E ainda por exemplo, Lentem a escolha. Não existe, não existe.